Ninguém sabe de onde ela vem Ela é uma moça que tem um arco e um canto Deste que acorda nas alturas até que passa radiante Ilumina o dia de muitos iluminados Para o tránsito da estrada põe-nos todos acordados Lá vem ela a cotovela ao teu amigo Matei olhos fixos-me a falar não é contigo É o tipo de mulher que faz gerar todo o planeta Todos nascem, crescem, morrem mas ela não se contenta Ninguém sabe de onde ela vem Ninguém sabe de onde ela vem Pó tudo sabe tudo, ninguém sabe dela Está em todo o lado mas ninguém consegue vê-la O céu tem sete coisas porque ela assim ordena É o nosso grande amor mas nunca poderemos tê-la Faz paçocares e enrolar-se com o tempo Vão com a infinila, mas falhos sempre que tens Lá vem ela a cruzar-se o teu caminho Tem cuidado, tem paixão na cela, também é sozinho Ninguém sabe de onde ela vem Ninguém sabe de onde ela vem Ninguém sabe de onde ela vem Ela é moça que se mete com gente Ninguém comenta o seu sorriso inocente Ninguém sabe de onde ela vem Ninguém sabe de onde ela vem Ninguém sabe de onde ela vem Obrigado.